A primeira pequena surpresa que o Luscan Dias fez, foi dançar, eu e lei não dizer nada, que íamos dançar com a assistência, então, deve-se dar a assistência agora, mas vamos mesmo dançar o eleito connosco à assistência. Vamos lá, todos! Obrigado! 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 Isso é assim, aproveite o máximo o palco e vamos todos dançar o eleito, não é? Sim! Ou não? Sim! E lei! Música É meu liar contigo, mas só sim que esteve o medo. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. É meu liar contigo, ó meu leio, ó meu leio. É meu liar contigo, ó meu leio, ó meu leio. Ai, lindos e leio, só mais alto a se preste. Ai, lindos e leio, só mais alto a se preste. É meu liar contigo, ó meu leio, não fizeste. É meu liar contigo, ó meu leio, não fizeste. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. É meu liar contigo, ó meu leio, ó meu leio. É meu liar contigo, ó meu leio, ó meu leio. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. Agora que tu já queres, agora não quero eu. Agora que tu já queres, agora não quero eu. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. É meu liar contigo, ó meu leio, ó meu leio. É meu liar contigo, ó meu leio, ó meu leio. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. Ai, lindos e leio, todas as três ao meu creio. A ilícis, meus filaios, tu vens, meus filaios, A ilícis, meus filaios, tu vens, meus filaios, E nem me lia com ti, avilei, avilei. E nem me lia com ti, avilei, avilei. Vamo lá todos, essa é muito fácil também. Amém. 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 Amém.